E aí pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG e um monte de outras coisas mais. E hoje nós estamos aqui com o famosão Bruno Cobb lá do Holy Players, véio de guerra, dinossauro. Ele não é tão véio quanto eu, mas ele é bem dinossauro do RPG aqui do Brasil. Ele tem uma iniciativa bem legal, que é o Holy Players, que a gente vai falar sobre essa iniciativa hoje, mas vai conversar sobre outras coisas também. E no finalzinho, algumas dicas para mestres, porque o Mr. Cobb faz workshop com mestres e ele estuda esse negócio de como é que a gente pode melhorar a nossa mestragem de qualquer que seja o tipo de RPG. Então, pode se apresentar aí para o pessoal, para quem não conhece. Caraca, que orgulho! Perdeza! Nerd Life Achievement, poder participar do Nitrocast. Doit do Nitrocast, doido demais! Caraca, meu! Escutava o Nitrocast na época que você postava o Nitrocast no seu blog lá, ainda com o negócio que eu vi. Nossa, quem diria que um dia eu estaria aqui ao lado do dinossauro, o Massavete! Olha, dois dinossauros, que você também já está no Zinta e indo para o Zenta, né? Você já está quase no Zenta. Está crescendo escama já aqui também. Está no Zinta, mas você está no Zinta, né? Você está no Zinta. Isso! Estou indo para o Zenta já, daqui a pouco estou. Está indo para o Zenta, está indo para o Zenta, é isso mesmo, bom demais. Então, Cobb, primeiro eu gosto sempre de perguntar para o pessoal, antes de você começar a entrar lá no roleplayers, é como é que você começou a jogar RPG? Qual é que é a história? Que eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Eu nunca escutei você falando em podcast em lugar nenhum. Como é que você começou? Com quem você começou? Quem que foi seu primeiro mestre? Foi aonde? Você sabe que essa é uma das perguntas que eu mais gosto de fazer para as pessoas que já jogam, que chegam para jogar tanto na role ou quando eu conheço alguém que... É normal, né? A gente que joga RPG, o pessoal, nossa, eu conheço a Milk que joga também, você precisa se conhecer e tal. E aí é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, porque sempre tem uma resposta muito legal e sempre traz uma história muito bacana. No meu caso, eu comecei a jogar RPG por volta de 93, mais ou menos, 1993. E eu comecei mesmo lá atrásão, atrásão, atrásão com aqueles livros-jogos da Marquês Saraiva, que agora são publicados pela Jambô Editora, que são as aventuras fantásticas, né? Adventure de Fight. Ah, sei. Adventure de Fight. Você jogou com aquele, com o Titã, que saiu aqui no Brasil? Então, calma. Vai vendo. Comecei jogando com... Um amigo ganhou de aniversário, o Daniel, amigo da quinta série, ganhou de aniversário a Cidadela do Caos. Ah, sei. E aí ele me emprestou, depois que ele jogou, eu joguei o Cidadela do Caos, aí, meu, adorei, joguei o... Fui pegando com um amigo, ganhando de aniversário, dando um jeito, aí comecei a jogar ali no jogo. Aí depois dos livros-jogos, eu conheci o HeroQuest da Estrela, que é mais ou menos um board game com uma cara de RPG, assim. Já tem um pezinho. E ali mesmo, no HeroQuest, eu já fazia meio que uns hacks, assim, pra jogar de jeitos diferentes e tal. Mas você ainda não tinha conhecido o Dungeons & Dragons, não tinha conhecido o RPGzão mesmo, né? Não, não. Aí comentando desse jogo com os amigos da escola, um amigo da escola, amigasso, que jogava basquete comigo na escola, o Fábio, falou pra mim, falou, cara, eu conheci um jogo e tal, eu queria muito que vocês fossem lá em casa jogar, porque parece que tem a ver com esse jogo que você tá falando, acho que vocês vão gostar também. Ó, que massa. E ele tinha ganho o First Quest da W. Jovem. Aquela caixinha da... Ah, o First Quest. First Quest, que ele que vinha no CD. Que tinha o CDzinho. Que não tinha narrador, você punha o CD, botava na faixa, o narrador contava como é que era a história, e a gente jogava e tal. Aham. Que vendia em banca até, eu acho que eles chegaram a distribuir em banca. Vendi em banca de jornal, cara. Foi uma época bem legal, porque divulgou bem o RPG nessa época, e foi onde eu comecei a jogar RPG mesmo, assim. Aí ali eu descobri o que era. 95, 96, mais ou menos, assim, né? Mas assim, eu comecei... Se você for pensar em faz de conta, nossa, minha brincadeira sempre foi uma favorita. Não, não, mas o troço mesmo, o trem mesmo, com os D20, com os troços mesmo, foi... É, foi First Quest, D&D... Não, foi First Quest, Dragon Quest, D&D, aí eu peguei o D&D Caixa Preta, aí conheci o D&D, aí pronto, e aí foi mude coisa. E aí foi, né? Vampiro, também teve a fase de vampiro, provavelmente, Storyteller... Cara, eu tenho meu repertório de Mundo das Trevas é bem... É estritamente o necessário, assim, pra trabalhar. Não é o meu gênero favorito, horror pessoal. Não, mas se você chegou a fazer, se você chegou a jogar... Não, só... No áudio, não? Eu era da galera do D&D, cara. Era da galera que gostava de... Pra não falar que eu não jogava outra coisa, eu gostava muito de GURPS também, e de Battletech na época. Battletech, Battletech. Tinha as miniaturas do Serboso e tal, Shadowrun eu joguei um pouco também, na época da segunda edição que a Devir publicou, mas eu nunca fui do pessoal que botava os... Ah, botava o casacão preto e foi. Sempre fui amigo da galera que gostava de jogar, mas não era o meu gênero favorito. Eu li o Vampiro, capa a capa, na época, mas achei bacana e tal, acho muito como livro, como ambientação, assim, mas o meu forte era jogar D&D com a molecada. O D&Dzão, o D&Dzão, o joia. O mais perto do horror que eu cheguei foi Ravenloft. É, e pro pessoal também que não sabe, o Bruno, ele trabalhou muito... Eu não sei se você trabalhou na Devir, mas eu sempre que eu ia na Devir, você tava lá e você tava enroscado com o povo lá, né? Você deu muito apoio pro... pra todo mundo lá, pros três Douglas, né? Você chegou a trabalhar na Devir? Trabalhei. Realmente eu não sei. Você trabalhou lá? A ideia da Roly, ela nasceu muitos e muitos anos atrás, assim. O que aconteceu? Eu jogava com os amigos do bairro, joguei muito com os amigos da escola, depois trouxe, joguei com os amigos do bairro. Sei. Mas eu sempre fui procurar os lugares em São Paulo onde tava tendo RPG, então se tinha um evento eu ia, se tinha algum lugar que tava rolando eu ia e eu descobri que tinha o Salão da Devir, que o pessoal jogava lá na Devir. Sei, sei. Que era uma das maiores editoras de RPG na época, aqui no Brasil, né? É. E aí eu fui pra lá, nesse salão, a gente chamava de Salão da Devir, hoje em dia é onde é o Miniverse, que é uma loja aqui no Cambuci. E era um espaço no centro de São Paulo, então a galera se reunia meio que por lá, os jogadores mais hardcore assim conheciam o espaço. E ali naquele espaço era onde a própria Devir selecionava os promotores que iam trabalhar nos eventos deles. Tinha um cara que era promotor de eventos lá, que chamava Carlos Eduardo Lourenço, que era o Caco. Sei, sei. E ali ele pegava os narradores mais empolgados, a galera que tinha um pouco mais de ânimo assim pra receber o público, que eram mais receptivos assim, convidava ele e falava, ó, você não quer ir com a gente numa escola e tal? E aí eu comecei a fazer parte do time que rodou, meu, puta, Sesc, Cell, SESI, Senai, Escola Particular, Escola Particular. Todos esses eventos assim, você fazia? Os eventos que a Devir tinha, tipo, Bienal do Livro, a gente fez, eu fazia promotoria pra eles lá. Ah, certo. Eu vi você muito nos encontros internacionais, quase todos os encontros internacionais eu vi você lá. É, eu trabalhei... Você trabalhava lá pra organizar mesa, essas coisas? É, eu frequentei o Internacional desde o Terceiro, eu entrei no Terceiro Internacional como público. Comecei a trabalhar no sexto, mas a partir do sexto eu já comecei a entrar como fiscal de mesa, coordenador de equipe, entrar na produção, comecei a mexer com a parte de como é que o negócio rolava. Então, e eu cheguei a ser coordenador de staff lá na RPGcom, do D3, né, que eu... Aí lá eu meio que tava meio que já... Tomando assim, gerenciando o trem, né? Gerenciando a coisa. Tava meio que aprendendo como fazer evento mesmo, não só coisas de RPG. Beleza. Então, foi daí que teve essa ideia de profissionalizar o RPG, que é isso que eu tava pensando no tema do podcast de hoje, é isso. A profissionalização do RPG, se é possível, como é que é a experiência que você tá tendo, né? Você tá abrindo fronteiras, né? Aqui no Brasil, eu não conheço muitos... Eu acho que eu não conheço nenhum grupo, assim, que realmente vai à empresa. Eu lembro, na época do D20, na época do sistema D20, o pessoal da Mantícora fez altas coisas interessantes, assim, com a Volkswagen, eu lembro dos esquemas. Eu lembro do esquema também da Daemon com filme, com aquele filme da faca sutil, não sei o que, da bússola, do Philip Pullman. Eles fizeram... Bússola Dourada. Bússola Dourada, eles fizeram uma promoção, um esquema assim e tal, que trabalhou, né? Mas é muito pouco que eu conheço, né? Mas você, de onde que teve essa ideia de criar um esquema, de tentar profissionalizar o RPG, de criar um serviço, né? Um serviço com base no RPG, né? Uma prestação de serviços com base no RPG, né? Começou mesmo, assim, na época que eu tava trabalhando como promotor pra Devira, a gente nem cogitava isso na época, mas hoje em dia, depois, olhando pra trás, eu vejo que lá atrás a gente já fazia um pouco... Eu tava as sementinhas, né? As sementinhas. Pouco disso de narração profissional. Você era um promotor de... Na verdade, você era um promotor de jogos, um promotor de vendas, né? Um promotor de evento ali, especializado numa determinada coisa. Não, eu, é interessante o seguinte, olha só, no começo dos anos 90, em 92, 92, 93, a gente tá... Eu tô fazendo com os dinossauros daqui, a gente tá tentando fazer a história aqui de Belo Horizonte, do RPG aqui. Mas em 92, 93, eu recebia pra mestrar na leitura. Eu lembro. A leitura tinha Dragon's Cave Club, então, durante a semana, os melhores... E pior que o engraçado é que eram os melhores mestres mesmo de Belo Horizonte, ia lá, entendeu? Inclusive, o meu guru, meu mestre-guru, ele mestrava lá e ele falou, ai, mestra aí, Nilton, também? Aí a gente mestrava e recebia. Só que era muito engraçado, porque assim, no começo a gente recebia uma grana, tipo, né? Você ia lá, mestrava e pagava lá na hora e pronto, como se fosse uma aula particular, uma coisa assim. Mas depois, o pessoal da leitura teve um insight genial, que aí a gente virou escravo mesmo. A gente ganhava crédito, crédito na leitura. Pra contar livro. Então, exatamente. Então, a gente trabalhava, bando de estudantes, todo mundo perrapado, não tinha grana nenhuma. A gente mestrava e saía de lá com o livro debaixo do braço. Mas não gastava dinheiro com o livro, né? O livro e dado, né? E os livros que a gente pegava eram pra mestrar lá. Era uma época, era uma época muito boa nessa época, eu adorava. É engraçado que voltou, né? Eu acho muito massa isso. Que era uma época muito heterogênea, muito heterodoxa. Então, a gente mestrava tudo que você imagina. E os jogadores, não tinha ainda as tribos, né? Tinha um pouquinho de tribo no AD&D. Ainda não tinha chegado, não tinha explodido o Vampire e o Mundo das Trevas. Então, não tinha muita tribo. Então, os jogadores iam lá com a cabeça toda aberta. Então, jogava tudo. Mulheres machonas, né? Underground. Paranóia. Todos aqueles jogos daquela fase dos anos 90, né? Então, todo mundo jogava tudo. É legal que agora que meio que voltou com os jogos narrativos, né? E os narrativismos e os jogadores, jogo de one shot e um monte de homebrew system. Voltou essa coisa. Mas, então, a gente teve essa experiência. Foi bem legal, assim. Aqui em São Paulo, a gente começou muito indo nessas escolas, né? Então, eu conhecia... Por eu estar em todos os internacionais, como fiscal de mês, eu conhecia meio que muitos mestres. E como eu estava sempre por perto da Devir e tal, era comum ou a Devir ou alguém me indicar e falar Liga para o Cobb, ele sabe alguém que narra ou ele sabe alguém que consegue ir ou que mora perto de tal lugar e tal. E começou meio que a me procurar. Falar, cara, você não conhece alguém? E eu comecei a indicar a galera. Falei, ah, fala com fulano, fala com ciclano, fala com beltrano. E aí, em 2012, 2013, que eu fui começar a pensar quando ia voltar ao internacional. Que o Lucas entrou em contato comigo. Na época, ele era o coordenador de eventos da Devir. Fazia cinco anos que a gente estava sem internacional, né? Sem encontro internacional de RPG. Ele falou... A gente conversou. Ele falou, ah, Cobb, você não conhece nenhuma daquela galera lá? Falei, cara, tem umas pessoas que eu conheço ainda. E eu estou com uma ideia aqui de transformar isso realmente num serviço para oferecer para as pessoas. Será que funciona e tal? Ele, não, não, funciona. Monta uma equipe aí. É para mim. E o primeiro job da Holy Players foi para a Devir, assim. Ah, certo. Para fazer o desafio D&D. Que era uma competição, né? De D&D. Que é tipo um campeonato de D&D que a gente fazia no internacional. Aham. Eu resgatei isso. A gente recriou o desafio D&D. Veio meio que um campeonato dentro da... Do estande da Devir ali na Anime Friends, né? Que era o internacional acontecido no Anime Friends. Sei. Mas, cara, como formato de equipe, ele nasceu com essa ideia, assim. De, putz, a gente já tem... Eu tenho uma galera já que eu conheço, que morre de narração. Aham. E esse perfil do cara que... O cara que é narrador profissional, isso é uma coisa muito importante das pessoas saberem. Se o tema do nosso papo é uma narração profissional, isso é muito importante, assim. Aham. Narrar profissionalmente é muito diferente de jogar com os brothers em casa. Aham. Muito, muito diferente, assim. Você jogar... Você pegar um jogo, que você... Normalmente não é o seu jogo favorito, assim. Quantas vezes eu fui contratado pra narrar D&D? Pouquíssimas, né? Geralmente a Devir chamava a gente pra narrar um sistema que ela tava lançando. O Any Warder, quando chama. Ou a Retropunk, a Jambô. Não é um sistema que as pessoas já jogam. Eles já pegam um negócio que tá nascendo agora. Você vai narrar um negócio que você não conhece. Pra pessoa... E tem a responsabilidade, né? De você fazer um trabalho bom, né? Sim, pra pessoas que você não conhece. Ou seja, não são os seus amigaços que você tem a super... Muito parecido com o narrar em evento, né? Quando a gente narra em evento, é um bom treino. Às vezes, se alguém quiser... Ah, eu tô querendo ser narrador profissional. Olha, eu falo por experiência própria. Uma boa escola é narrar em evento. Não, é a escola. É a pessoa... É a escola. Você abre a mesa, entra gente de tudo quanto é tipo ali. E você tem que segurar a onda ali, né? Ou seja, não é só gostar de RPG. Gostar de RPG, tipo, é a última das coisas que você tem que ter pra narrar profissionalmente. Primeira coisa, você tem que gostar de tratar com gente. Isso. Você tem que gostar de tratar com gente. A segunda coisa é... E ter tato, né? Ter tato também e tal. Sim, tem que gostar de conversar, tem que gostar de ouvir, gostar de tratar com gente. A segunda coisa é gostar de jogar com gente que você não conhece. Que é uma coisa rara. É, se bem que eu falo por conta própria, eu adoro. Eu adoro. Você é narrador de evento, né, Tio Nitro? Pois é, eu sou narrador de evento. Porque os jogadores, principalmente jogadores que nunca jogaram RPG, é a coisa mais deliciosa da fase da Terra. Eu falo pra quem nunca mestrou aí, pra gente que não joga. É muito legal. Já passei perrengue? Já passei perrengue. Já tive jogador doidão. Já tive jogador bêbado. Aí eu falei, meu cara, não vai rolar, né? Tá, porque bafão de cerveja, não dá, né? Mas aí você vai lidando. Mas tem esse lance, né? Você vai jogar com quem você não conhece, né? Exato. Mas esse perfil de você jogar com quem você não conhece e tal, embora ele seja raro, ele é bem característico. Quem gosta, gosta muito, assim. Eu também, eu adoro jogar com quem você não conhece. Ele nunca jogou. E principalmente com quem... Eu particularmente gosto muito de jogar com criança, que não é todo mundo ter paciência também pra jogar com os mais jovens, de ensinar um pouco, de ter um pouco mais de paciência. Tem que ter muita flexibilidade. Eles piram demais no jogo, mas eles piram demais mesmo. Eles já sabem jogar, né? É, eles já sabem. Você tem que pôr rédea, na verdade. Falando, calma, calma, isso aí é devagar. Tem que jogar o dado. É, exatamente, é. Eles já saem jogando. E, assim, principalmente, né? Então você tem que gostar de tratar com gente, tem que gostar de jogar com quem você não conhece. Uma coisa muito difícil também, muito, muito complicada, é que você tem que gostar de jogar, mesmo quando você não tá afim de jogar. Ah, é. Você tem que tá afim, não gostar, né? É uma profissão. No dia, saco de cabeça, brigou com a namorada, não sei o quê, né? O lugar não é ideal. Muitas vezes acontecia comigo em evento, chegava no evento, aquela zoeira, aquele barulheiro, o lugar não é ideal, entendeu? Você vai perdendo a voz, tem esses anos. Você quer ver um exemplo de, assim, é o que eu dou na oficina, assim, pra galera que quer começar a narrar profissionalmente. O exemplo do Anime Friends, que a gente viveu na pele. Ah, eu não mestre mais no Anime Friends, eu já mestrei em dois e nunca mais. Eu chamo de Encoxa Friends. Eu chamo de Encoxa Friends. Eu amo anime, mas, cara, Anime Friends eu já tô velho, eu entrei no Zenta, Anime Friends realmente. Eu só vou no Anime Friends se eu fosse, ah, um convidado de honra, aí eu vou ficar sentado num trono. Aí tudo bem, aí eu vou, mas, putz, grila, é, cara, tem que ser, é pra adolescente mesmo, entendeu? Sabe quando você tá com a adrenalina, assim, e aí encoxa o seio, você encoxa os outros e tal. Mas é punk, cara, é punk demais. A gente fala, quem nunca foi no Anime Friends não tem noção do que é, é doideira, velho. Você anda ali, você fica cansado. O Anime Friends, ele tem, tinham três palcos de J-pop. Um de cada lado, um virado pro outro e um na nossa frente, assim. E você tinha que mestrar ali. Isso é que mestrar ali, né, normalmente as pessoas estão, é passagem, então você tá no meio de todo mundo, é uma tremenda de uma zona. É lógico que é um exemplo extremo, todas as vezes é assim? Não, não, não. Não, não, mas é, tem que saber que existem essas situações, né. Mas eu vou dar outro exemplo que é muito comum pra gente, que é a taverna, onde a gente tá mestrando agora. Cara, não é nem de perto o silêncio. O que é que é? Fala um pouquinho, fala um pouquinho da taverna. Onde é que é? Que é bom que já faz a propaganda pra quem é de São Paulo. Isso. Pra quem é de São Paulo, né? Pra quem é da Roça, que nem eu, que sou de Belzonte. Belzonte é... Se bem que eu estou mentindo no taverna, eu já tenho vários lugares pra jogar RPG, inclusive profissionalmente, inclusive, tá, que já tem. Eu é que sou meio alienado, mas se alguém quiser, manda uma mensagem que eu boto contato com até uma comunidade no WhatsApp e no WhatsApp, só pra eu lembrar, porque eu tava pra falar isso. No WhatsApp, é só entrar em contato com a comunidade no Facebook RPGBH, que o X-Men é um cara sensacional e ele é que organiza, assim, ele divulga, porque em Belo Horizonte tem muito espaço pra RPG, mas é pouco divulgado. Então, o X-Men divulga. Todo fim de semana tem um lugar público aqui em Belo Horizonte pra jogar RPG, tá? Mas mesmo assim, não é que nem São Paulo, velho. São Paulo é São Paulo. Então, como é que é lá o taverna lá? Não, mas você sabe que, assim, não é só o BH e quem estiver vendo a gente em outros lugares do Brasil, esse caminho que o Tio Nitro mostrou pra vocês é o melhor caminho pra você descobrir um lugar legal pra você jogar, assim. Vai pro Facebook, provavelmente deve ter um grupo do teu estado ou da tua cidade no Facebook sobre RPG, se não tiver, é só você entrar em qualquer um e perguntar que o pessoal te ajuda. E se não tiver, você monta, monta, que rapidamente a galera aparece. É, hoje tá muita gente jogando online. Mas tem muita. Muita gente. Provavelmente você, se você deve, se você tá ouvindo a gente, deve ter. Se não tiver, faz o que o Tio Nitro tá falando. Tem. Você monta o seu que é rápido. Provavelmente tem, provavelmente tem alguém na sua cidade que tá jogando online com o Messi lá de, sei lá, das ondas, e você não sabe que ele é da sua cidade e você pode jogar com ele. Mas aí, como é que é o taverna? É um bar? Então, como é que é? Falando um pouquinho dos projetos da Rolha, se já quer fazer merchan, eu vou fazer um pouquinho do bar. Pode fazer, todo merchan possível. A gente tem, hoje, a gente já fez muito evento, né? A gente teve ano que a gente fez 78 eventos no ano, o ano tem 52 semanas. Então, você imagina, tipo, quanto evento que a gente não fez. Mas hoje em dia, a nossa atuação de evento, ela é bem mais seletiva, assim. Até porque é um negócio que dispende muito da equipe. E é muito mais institucional pra você ser conhecido no mercado, nesse nicho, assim. E a gente, graças a Deus, já tem um pouquinho mais de estrada e tal. Então, a gente já não vai em tanto evento assim. Então, a gente tem três grandes projetos que a gente trabalha hoje em dia. Primeiro é o RPG na Taverna. A Taverna é um espaço, é um restaurante temático que fica aqui em São Paulo, próximo do metrô Vila Mariana. Parece uma taverna dessas de RPG mesmo. Tipo, os garçons estão todos fantasiados e interpretando. O lugar é todo cheio de escudos, espadas. Tem uma passagem secreta lá dentro, uma masmorra. Espadas mágicas penduradas na parede. A galera te recebe, olá, milord, seja bem-vindo à Taverna Medieval e tal. Então, é um lugar muito bacana. O Dono entrou em contato com a gente. A gente montou esse projeto junto com a inauguração da taverna lá. E todas as terças e quartas, a partir das 20 horas, a gente tem uma equipe de RPG conduzindo jogos por lá. Dá pra você entrar no formato avulso, você vai lá, pega um personagem pronto e joga na hora. Ou você entra no modo de assinatura, que você vira um assinante e você joga com a gente toda semana. E você monta o seu personagem, entra na campanha, que é uma campanha compartilhada. Todas as mesas de jogo. Aí entra tipo no couvert do bar. Tipo assim, ah, eu quero jogar RPG. Aí entra no couvert ou eles pagam separado pra você? Dá pra fazer dos dois jeitos. Se você chegar na hora, quiser jogar e tiver vaga, você pode pagar lá na hora e entra no couvert. Normalmente a gente recomenda o pessoal entrar em contato com a gente antes, porque a taverna é um lugar bem movimentado. Ótimo. Embora sejam terças e quartas, mesmo nesse período de final de ano, por exemplo, é praticamente impossível conseguir... É São Paulo, né, velho? São Paulo é o seguinte, ah, vamos sair. Só se for na segunda de noite, porque nos outros dias não dá, velho, porque tá tudo estupido. É, São Paulo é foda. Então a gente recomenda o pessoal mandar o e-mail pra gente pra fazer a reserva antecipada e aí a gente faz a cobrança em paralelo. Doido. Se for assinatura, a gente tem um sistema de assinatura nosso. E aí você entra na campanha compartilhada lá com a galera, vai jogar com o pessoal. Tem um time bem bacana narrando lá na taverna. Hoje eles estão narrando lá, né, enquanto eu tô aqui dando entrevista pra você, eles estão lá na taverna, que hoje a gente tá narrando na terça-feira, eles estão lá na taverna narrando. Aham, legal. Então, aliás, manda todos eles. Ô, manda um abraço pro tio Nito, pra galera de lá e tal. Foi demais, foi demais. Legal. E além da RPG na taverna, a gente faz o Corujão na taverna, que é uma vez por mês. A gente faz uma madrugada de jogo lá. E aí a gente tem um cardápio de jogos um pouco mais amplo, o pessoal. O RPG na taverna é D&D, né, 5ª edição, que é temático por conta da temática da taverna, de ser medieval e tal. O Corujão, a gente tem outros RPGs também de temática medieval, mas a gente explora outros gêneros uma vez por mês e é um jogo mais longo. A gente começa por volta da meia-noite e acaba às 6, 7 horas. Vocês podiam fazer stream desses jogos? Sei lá. Como lá o ambiente não tem acústica, a gente tentou fazer algo, mas acústica não é tão legal assim. Então não dá pra escutar o jogo direito, tem bastante barulho. A gente achou melhor, a gente até faz de vez em quando pra divulgar, pro pessoal ver como é que é o jogo, mas não dá pra escutar muito bem assim. É, sei, sei. Legal, legal. Então atualmente vocês estão fazendo esse. O Corujão, o Taverna. Tem esses dois e o último é o Contrate ao Narrador. Que aí a gente tem os formatos que o cara pode contratar a gente pra ir em casa mesmo, ou em algum lugar, sei lá, no salão do prédio, ou no escritório e tal. Ou uma empresa contrata a gente pra levar a gente pra promover a atividade de RPG dentro da empresa. E tem o formato do Contrate ao Narrador que a gente faz pra internet também. Então o cara contrata a gente pra narrar pelo Rovinte, ou pra narrar pelo Discord, que são alguns contratos que a gente tem. A gente tá com 6 ou 7 contratos vigentes agora. Mas o grupo contrata você, ou como é que é? Isso, às vezes é um membro do grupo que, meu, acha que a galera ali chama a gente e vai jogar. Entendi. Às vezes a galera se junta pra jogar. Às vezes alguém dá de presente. A gente já teve, por exemplo, o Contrate ao Narrador, uma despedida de solteiro. Ah, que ótimo, que legal. Que a noiva queria dar pro noivo a despedida de solteiro. Aí a gente montou com os padrinhos. Esse é o último jogo de RPG que você vai ter antes de você casar. Casou, acabou. Mas teve de tudo um pouco já. As empresas geralmente procuram a gente, procuram pra jogos mais pontuais. E aí o cara pode. Eu tanto, putz, quero fechar uma sessão pra ver como é que é. Eu quero fazer uma campanha com vocês. Quero fechar uma mini campanha. Eu quero fazer tal aventura. Já aconteceu de jogador veterano vir e falar, cara, quero jogar tal aventura. Eu sei que precisa de um mestre um pouco mais dedicado pra ler, correr atrás do material e tal. E pra poder narrar. Mas muita, muita da galera que procura a gente hoje em dia é pelo contrato de um narrador. Que pra gente também é mais legal. Porque a gente consegue agendar, fazer um serviço mais personalizado. Então vocês estão, atualmente vocês estão focando mais nesse contrato de um narrador mesmo. No contrato. Pois faz um serviço de aula particular, assim, de curso particular, um a um. Exatamente. É o contrato de um narrador, o RPG na taverna e o Corujão. São os três projetos que a gente tá tocando atualmente, que são os principais, os carros-chefes da equipe. A gente se aventurou no RPG online e tal. Mas quando tem que dar prioridade, a gente prioriza sempre o RPG presencial. Ou esses formatos por demanda, que são os que têm dado mais certo pro time, assim. Ah, sei. Certo. Não, mas quando o contrato de um narrador é físico? Sim. O jogo é físico? Dá pra fazer pela internet, o cara pode contratar a gente pra narrar pelo Roll20, aí a gente faz a sessão com todo mundo, como se fosse uma sessão de RPG online mesmo. Sei, sei. Tem um contrato, tem três contratos nossos hoje em dia que são nesse formato. E a gente tem outros quatro contratos vigentes hoje em dia que são RPGs presenciais. A gente vai até ou ao escritório, ou na casa, ou na empresa. Ó. A gente tem um parceiro aqui também, que além da taverna, a gente tem o Doidos por Dados, que é uma outra luderia que fica aqui em São Paulo, que tem um espaço legal pra jogar também. Então a gente pode indicar o espaço pro pessoal jogar lá com a gente também. Em suma, o mais difícil de arrumar pro pessoal jogar é a agenda, porque já tem o narrador, já tem o lugar, já tem o sistema de paraquera. E o material, vocês compram o material junto? Todo mundo racha o material? Então a empresa Holy Players tem o material que dá, que passa pros mestres? Ou o mestre tem que comprar o seu material? Não, não. A gente tem, assim, a equipe tem uma biblioteca que a gente cede pros narradores. Ah, ok. Mas, meu, muito difícil o narrador não ter alguma coisa dele que ele gosta de trazer, ou que ele gosta de trazer. O cara tem os dados dele. Não, por exemplo, no caso, por exemplo, o cliente quer jogar um jogo específico assim e... Ah, não. A gente sempre cede, a gente sempre cede. E dependendo do jogo que o cara quer jogar, se é um jogo que nenhum narrador domina, a gente até pede alguns dias pro narrador poder não só estudar, como pra poder testar com a equipe também, pra ver se ele entendeu direitinho o jogo e tal. Ah, entendi, jóia. As pessoas querem, ah, putz, comprei o Seven Seas, mas nunca joguei, quero jogar uma vez pra aprender como é que é. Aham. Mas Seven Seas tem 200 narradores que sabem. Agora tem as vezes que o cara traz, desenterra um RPG. A gente teve um dia desse que o... A gente pegou um contrato um dia desse aí, um dos nossos narradores, dos nossos coordenadores de Witchcraft. Ah, que ótimo. Do Carella, CG Carella. Ei, ei, meu... É. Eu conheço ele, inclusive. Eu tenho um falado do Witchcraft. Ele largou o RPG, ele virou escritor. E ele escreve ficção militarista espacial, muito boa, inclusive. Chama Warp Marines. Eu andei conversando com ele pela internet, assim. Ele é massa, ele é gente fina demais. Então tem de tudo. Tem desde o cara que chama a gente pra jogar D&D, que é o carro-chefe, tipo, todo mundo que, né, costuma ser uma galera que gosta mais de D&D. Mas tem o cara também que chama a gente porque ele quer aprender um sistema novo, quer pegar um sistema que ele não conhece. Ou o livro que ele tem lá há muito tempo, é Earth Down, né? Ah, eu sou afim de jogar Earth Down. Earth Down, tá na extremação do tempo. O cara quer tirar o pó do RPG da estante e tal. É isso aí, meu. Mas eu vi na página de vocês, aqui, vou dar uma compartilhada aqui pra vocês verem. Pra galera ver. Aqui, ó. Share screen. Ok? Então vamos lá. Então aqui, ó. Essa aqui é a página, galera. Essa aqui é a página da Holy Players. Vocês podem ver. Tem um monte de coisa lá. Um monte de material legal. Tem até uma matéria aqui da Globo News que fizeram com vocês. Você viu que chique? É, eu vi. A gente já apareceu na Globo News. Ah, você deu entrevista aqui com o Fate, Tormenta, Massa. Esse último vídeo aí foi o primeiro evento da Holy Players. Não, o de baixo, o de baixo. Ah, esse de baixo aqui. Esse aí foi o primeiro evento. Dá pra dizer que foi o primeiro. Foi o primeiro grande evento nosso. Teve um evento que a gente fez antes desse, que era o Esquenta do RPG. Veja, mas esse aí foi o primeiro evento da Holy. Ah, que show. Nesse formato, o Holy Players, né? Tipo, com esse logo, com a proposta de narração profissional e tal. Ah, ok. Então tem oficinas, né? Vocês têm oficinas pra mestres, quem estiver interessado. Treinamento de narradores de RPG. Cus de aprimoramento de narradores na Geek House. Vem jogar RPG. Esses que estão aí foram os que a gente já fez. Isso, com os meninos. Isso aqui é bom demais. Essa aí foi uma oficina que a gente fez. O projeto Vem Jogar RPG, que a gente fez lá na Vila Nova Cachoeirinha. Foram nove meses de projeto. Aí eu coloquei as três fotos. O início, o meio e o fim do projeto. Ótimo. Excelente. Muito bom. Muito bom. É muito bom. Eu acho que RPG é ótimo pra essa nova geração, que tá muito isolada, assim, cada um no seu celular e tal. Eles entram em contato virtualmente, mas não tem muita troca social, né? O RPG é uma atividade social, até mesmo quando é virtual. Então eu acho ótimo pra eles. E é uma coisa que eles podem criar, é diferente do computador, que o RPG de computador tá tudo pronto lá pra você. O RPG você cria, você cria, você trabalha a sua criatividade e tal. Inclusive, quando eu comecei a fazer os vídeos de dicas pra escritores, eu comecei a notar que muito escritor começa no RPG, eu comecei a conhecer muito de escritor no Brasil inteiro. E a grande maioria deles, principalmente se trabalha com fantasia, começa no RPG porque trabalhou a criatividade. Olha o Saladino aqui, ah, massa. Saladino é nosso modelo. Ah, beleza, ó. Aqui ele tá com uma barba boa aqui, essa foto é recente? Tá mostrando a camiseta da Rolly aí. É, legal, nossa, massa. Uma coisa legal que é até um espaço bom, assim. Ah, ARG, ARG. Ah, ok. Esse ARG aqui, vocês ainda trabalham com ARG? A gente faz de vez em quando. Foram projetos pontuais, que é um projeto que, ele é bem audacioso, assim, é uma coisa bem grande. Geralmente empresa chama a gente pra fazer isso, né? Aham. E é uma aplicação da RPG. Jogo de realidade alternativa. É um pouco mais publicitária, assim, né? A gente teve algumas das coisas com a Alcon, algumas outras empresas que vieram atrás. E é um formato um pouco diferente, assim, onde você traz pra um jogo mesmo de realidade realidade alternada mesmo, que é um negócio bem diferente, assim. Sei, sei. Uma coisa que eu ia falar, que é muito bacana de usar o espaço pra falar, é assim. Cara, eu queria muito poder agradecer a minha equipe, porque sem eles, cara, sem chance nenhuma da Rolly existir, assim. Eu sempre sou eu que tô dando a cara, eu que tô falando, conversando e mostrando, mas é muito importante saber que tem uma galera muito, muito bacana por trás, todos os narradores, né? Eu digo que dos narradores da Rolly Players eu sou o piorzinho, né? O cara pra narrar na Rolly tem que ser o mínimo melhor que eu. Ah! Olha que legal, cara! Nossa, próxima vez que for em São Paulo, eu quero ir nesse lugar, velho! Nossa, que massa! Olha só o Baco Viking aqui! Isso é o Dracar, é a mesma do Baco Viking. Cara, fantástico! Fantástico, fantástico! Ah, e é... Isso aí não é nem a masmorra ainda, você tem que ver a masmorra. É, já, já, já quero ir nessa taverna medieval aqui, ó. Eu vou aí nesse dia, é massa demais. E Corujão RPG. Ah! Então, pra entrar na Rolly Players tem que mestrar pra você e você tem que ficar impressionado. Se o cara for melhor que você, aí beleza. Isso é outra coisa que, pelo menos... O pessoal vai perguntar nesse vídeo, o pessoal vai ir nesse podcast. Pô, como é que eu faço então pra eu trabalhar lá com o C? É, então... Como é que... Ah, isso é uma boa pergunta, porque eu não conheço nada. Como é que é a seleção, assim? Como é que é essa seleção? É um esquema tipo Naruto, assim? Você cria uma arena, assim, bota todos os mestres dando porrada no cara, se ele sobreviver... Porrada narrativa, né? Porrada narrativa no cara. Se ele sobreviver... Não, beleza, passou, tá dentro. Faz igual o Coringa, né? Quebra um taco de beijo e vou dar metade na mão do cadastro e falar, ó, quem sair tá... Tá, oito, tá, oito. Então, teste pra mestre de RPG. Você bota todos os jogadores, vocês vão ser os piores jogadores do planeta e vão ver quantos minutos o cara dura até ele entrar em colapso nervoso, né? Aí é bom que você tem, olha, se ele durou dez minutos, serve. A gente tem... É uma boa pergunta, porque a gente recebe pelo menos um e-mail por semana. Ah, com certeza. Imagino. Muito do pessoal não saber dessa diferença. O cara acha que é parecido com narrar pros amigos e ele tem que saber que não é, né? Que é bem diferente. Mas o processo de entrada na equipe, ele é muito mais orgânico do que formal, assim. É uma coisa muito mais... Acontece, assim. Rola. Normalmente, a gente capta em dois grandes jeitos, assim. O primeiro é nos eventos que a gente vai. Geralmente, a gente vai investir nos eventos que a gente não cobra ingresso. Você vê um cara mestrando, né? Você vê que ele tá tendo a manha e tal. Isso, o cara vem narrar como voluntário, aí você bate o olho no cara, putz, esse cara aqui tem a manha, né? Não porque narra bem. Porque narra bem, todo mundo narra, teoricamente, né? Contar a história é um treco que é a parte mais comum. É, mas é, cara... Agora, o difícil é você achar um cara que narra bem e trata bem o público. É, mas aí entra o que eu falo. Eu não jogo mais como... Assim, eu, pra jogar como jogador, é muito raro. Tipo assim, se você tá mestrando... Eu tenho que conhecer bem o mestre, entendeu? Porque eu já joguei com muito mestre. E me dá muita raiva quando o mestre é ruim. E o mestre, pra mim, ele é ruim não é porque ele não conhece as regras, não é porque ele não domina a aventura que, às vezes, ele criou. Ou, às vezes, nem porque ele é meio o Lelé da Cuca, porque eu já joguei com o mestre Lelé da Cuca, e foi bom demais. Assim, aqueles nerds, bem nerd mesmo. E foi maravilhoso. Não é isso. Pra mim, a última experiência que eu tive com o mestre, que eu achei ruim, né? E sem... vou dar detalhes, porque eu não gosto de criticar ninguém. Mas o que foi ruim é que ele tirou o meu protagonismo. Ele tirou o protagonismo de todo mundo da mesa. A gente chama de agência dos jogadores, né? O cara tira a agência dos jogadores. Exatamente. Não quer dizer que você está... Por exemplo, se você mestra um old school, se você mestra um D&D, basicamente, o estilo é mais um gamismo com ilusionismo que você faz ali. Entendeu? Você cria a ilusão do livre-arbítrio ali com os seus jogadores, ou eles podem fazer dentro de um limite. E isso faz parte do jogo. Isso é do jogo, né? Mas você tem que deixar o seu jogador brincar com o personagem. Se brincar e se virar. E você tem que ter essa flexibilidade e jogar a bola. O lance é o seguinte. O mestre bom é que nem o professor bom. Ele é um sedutor. Entendeu? Ele tem que ter carisma. Ele tem que ter carisma. Ele tem que fazer com que o jogador seja o protagonista do filme. Ele pode... Tipo assim, eu sou o mestre que eu desço o cacete. Todos os meus jogadores sempre falam. Nilton, mesa com você. Nossa, é um monte de sofrido. Mas o pessoal adora porque eu sempre penso assim. Cada personagem tem que ser estrela. Ele tem que ser estrela. Entendeu? Ele tem que brilhar. Mas quando também a desgraça chega, a desgraça tem que ser total. Que aí vai dar a chance dele voltar. Mas tem mestre que não faz isso. Então, o pessoal aí que quer melhorar o mestre, muito cuidado na hora, por exemplo, que você... Isso é um no, 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 no. O jogador fala assim. Ah, eu vou atirar e falando de tal. Nunca fala assim. Não, você não vai fazer isso. Não fala isso. Ou você não fez isso, porque é muito pior. O jogador já fez a declaração dele. E você vira e fala assim. Não, você apaga a declaração dele e bota o que ele deveria fazer naquele momento. Isso deixa qualquer pessoa com raiva. Isso acontece em qualquer tipo de jogo. Até narrativista. Eu já vi isso acontecer até em Dungeon World. Porque o mestre está mais preocupado com a história que ele está moldando, ou construindo, ou mestrando, do que do que está acontecendo ali na hora. Você acabou de falar uma coisa que é a dica número zero que eu dou para todo mundo. Quando eu me pergunto, ah, o que eu faço para melhorar meu jogo? Ou como é que eu faço? Eu recebo muitas dúvidas do pessoal falando, ah, eu queria melhorar e tal. E os meus jogadores estão falando que não está tão legal. Ou eu estou percebendo que o mestre não está tão bacana. É. O mais importante é você saber que você está contando a história deles. Isso. Não é a sua história. É a história deles. Você está ali para fazer a história deles ser mais legal. E não é só quando você está narrando profissionalmente, não. Isso é quando você... Narrar é um ato de altruísmo, assim. Exatamente. O cara é mal jogado. Na minha opinião, o cara é mal narrador quando ele está tão afim de contar a história dele que ele não deixa os jogadores interferirem, assim. Não, não. Isso aí não pode acontecer. Esse cara não pode morrer. Ou isso não pode... Isso não é uma coisa bacana. Cara, é a história deles. Eles têm que dar o fio da meada. E aí o teu papel como narrador é meio que equilibrar, como você falou, para todo mundo ter o seu momento de holofote ali, né? E a outra coisa, assim, sem querer entrar muito na misticismo mesmo, mas isso é algo que funciona. Chegou numa mesa para mestrar, pega o seu ego e bota lá fora. Deixa fora da mesa do jogo, entendeu? Se você for mestre, então, o seu ego não pode entrar no jogo, sacou? Não pode. E se entrar, você dá uma pausa, toma água, respira, entendeu? Se os jogadores fizeram alguma coisa que te deixou com muita raiva, você respira, ri, relaxa e depois você volta para o jogo. O ego é o maior inimigo do mestre. E todas as vezes que eu errei na mesa de jogo, e a gente erra muito, toda hora, né? Tem hora que eu até peço desculpa, tem hora que eu até volto, assim, vamos fazer aquela cena, porque eu viajei aqui. É por causa do meu ego. É por causa do meu ego. Então, você tira o ego. Então, o que é ego na mesa do jogo? O ego é simples. Por exemplo, os jogadores, você bolou uma mega armadilha e os jogadores sacaram na hora. Você pegou o monstro, o monstro do caramba, o seu monstro, você planejou, e eles acabaram com uma rodada, como quando aconteceu que eu tinha um Beholder Fantasma e o meu, o clérigo do grupo deu um Vá de Retro Santo Anais, né? E o Beholder Fantasma, que era o chefão final, ele passou nos dados e o bicho voltou para o plano dele. Ele conseguiu espantar. Mas aquilo me pegou, eu, nossa, eu fiquei com muita raiva. Aí eu, ah, e os jogadores adoram, né? Quando o Beste perde a cabeça, adoram. Mas bota o ego para fora, tá? O jogo é dos jogadores, entendeu? E inverta isso na sua cabeça, descontextualize o esquema. Quanto mais os jogadores se divertirem, você está mestrando bem, você está mandando ver, se os jogadores estão atentos, se vocês estão presos ali no jogo, se você conseguiu prender eles no jogo, você está mestrando bem. E como é que você prende o jogador no jogo? Você prende o jogador no jogo quando ele está sentindo que ele participa, tá? Isso é a maior dádiva que a gente recebeu do narrativismo. O jogador precisa contribuir. Então, o mestre, em qualquer jogo, escola velha, escola nova, whatever, você tem que puxar o jogador para o jogo. Então, se o jogador quiser ter um unicórnio, ele quer cavalgar um unicórnio. Cara, dá essa porcaria desse unicórnio para ele, porque olha só que massa. O seu jogador virou para o professor e falou assim, ó, eu quero fazer, eu quero ter um unicórnio. Isso é ótimo, porque significa que a dica que ele está te dando é o seguinte, olha, você pode fazer o que quiser com o jogo, se eu tiver o meu unicórnio, eu estou feliz. Isso é ótimo. Então, sempre busca, busca ver o que os jogadores querem. Eu sempre costumo falar que a ficha de personagem é uma carta de amor, uma carta de amor do jogador para o mestre. Por quê? O que é uma carta de amor? Uma carta de amor, você escreve, você não elogia o outro, você escreve por trás das linhas, tem o que você quer que o outro faça para você. Uma carta de amor, na verdade, é assim, tem o que você lê e tem os pedidos. Ah, você é muito amoroso. Ah, eu quero que você seja amoroso comigo. Você é o homem da minha vida. Ah, eu quero que você assuma que você é o homem da minha vida. Porque esse é o outro lado. A carta de personagem é isso. A ficha de personagem, o jogador passa para o mestre. O mestre, naquela ficha, tem tudo aquilo que o jogador quer. Então, se ele fez um ninja, cara, é porque ele quer esquema de ninja na aventura. E aí, mas a sua aventura é para cavaleiros. Não interessa, velho. Muda alguma coisa e tenta botar esquema de ninja. Então, bota a cena lá para o cara fazer as ninjas dele, assim, e tal. Usar as ninjices dele. As ninjices dele, exatamente. O mestre é um artista. Ele é entretenimento. Então, é que nem um stand-up artist. É que nem o cara lá do comediante, né? Ele tem que chegar e fazer o povo rir, né? Ou, no nosso caso, fazer o povo participar, divertir e tal. É uma dica muito boa essa de você sempre olhar para o jogador. Às vezes, só de você bater o olho no cara, mesmo quando você não conhece nada do cara. Nada. Você bater o olho nele, você já sabe mais ou menos o tipo de... Quando você narra muito tempo, quando você tem uma bagagem de narração já. Só de você bater o olho no cara, você fala... Puta, esse cara aqui gosta mais de tal tipo de cena. É, esse é o pancadão. Ou seja, o primeiro jeito que o personagem que o cara escolhe. Você abre ali o leque de personagens do pessoal. O personagem que o cara pinça. Você fala... Nossa, eu achei que esse cara aqui ou que essa menina fosse jogar de barda. Nossa, ela pegou o bárbaro para jogar. Você fala... Legal, então eu já sei qual cena que eu vou direcionar para ela. Qual parte de cada cena que ela vai participar mais. Que ela vai se interessar um pouco mais. Isso faz com que... Essa parte do jogador poder compor com a mesa. Eu acho que é a parte mais rica da RPG. É uma coisa que o videogame não vai conseguir nunca colocar para a gente. É uma coisa que os livros não permitem que a gente faça. E que... Acho que a parte única da RPG é justamente essa. É você poder, dentro de uma aventura, criar uma situação para que os jogadores reajam a ela. Você não sabe o que vai acontecer. Pode ser. Lógico que você prevê algum cenário. É, você tem aquele limite, né? No caso do D&D, né? É, exatamente. Ou mesmo nos outros, no Vampire. Mas você tem um repertório do que pode acontecer. Mas isso vai compor com o que os jogadores vão criar. É, exatamente. Exatamente. É uma dica muito boa. E esse lance do entretenimento, né? É, isso é uma coisa que tem que pensar. Um pouco daquela... Só para completar a resposta que eu ia te dar do... Dos dois jeitos de narrar pela role, né? Ou você está num evento... É, seleção. Uma das coisas todas que a gente está falando aqui. Aham. Ou a gente também... Lógico que as oficinas não são para isso. Mas às vezes acontece de alguém que está na oficina com a gente, a gente viu que o cara está narrando bem, faz o convite para o cara fazer uma narração. E aí é um processo parecido com esse que você está falando aí. O cara vem narrar para a gente um dia, aí ele narra e tal, se destaca ali, a gente vê se ele se encaixa no perfil ou não, ele passa a fazer parte da equipe também. São os dois jeitos de você entrar na equipe. Mas todas essas dicas que a gente está dando aqui, tanto com relação a você tratar com o público, quanto conduzir o jogo de uma forma interessante, tudo isso é importante para você poder se destacar, tanto como profissional, se você quiser fazer isso, né? Ou para a sua mesa de jogo normal mesmo, porque são coisas que são úteis tanto para o seu grupo de jogo de dia a dia, quanto do seu grupo, caso você vá um dia se predispor a narrar profissionalmente para alguém. Compor com o outro é a parte mais importante. Por isso que eu digo que, de um jeito mais... Como é que eu vou dizer? Quase numa anedota, quase com um pouco de exagero, que narrar bem é a atividade menos importante para você ser um narrador profissional. Quer dizer, você tem que narrar bem? Putz, é lógico que tem que narrar bem. Mas essas coisas que você está falando, por exemplo, sobre altruísmo, sobre entrega, sobre abertura... Respeito, né? Eu falo que a regra de ouro do RPG é o respeito. Respeito acima de qualquer coisa. Não para o RPG, para a vida, né? Para a vida, é. O RPG vai para a vida. Mas respeito acima de qualquer outra coisa. Essa coisa de você realmente estar aberto. Para você ser profissional do ramo, feedback é muito importante. Saber ler feedback... É, agora... Eu estou escutando aqui, mas eu estou lembrando também, tem um lado técnico também, que tem que ser addressed, né? Que a gente tem que ver. Que, por exemplo... Eu agora, né? Já esse ano, eu comecei a fazer streaming, a mestrar online e postar, né? E uma coisa que eu faço questão, né? É ter consciência total do sistema que eu estou usando, domínio do sistema, domínio das regras. Então, tem esse lado, que é o lado técnico, que eu acho importante também. E tem o lado técnico que não é só... Principalmente, eu estou imaginando, se eu fosse mestrar profissionalmente, por exemplo, eu ia me preocupar, por exemplo, se você vai mestrar um jogo, uma empresa de RPG, por exemplo, te contrata para você mestrar e divulgar o jogo deles. É uma responsabilidade, porque você vai ser a cara do jogo. Você vai ser a cara do jogo. Porque o jogo de RPG só acontece, só existe de verdade, quando ele é mestrado. Quando ele é livro, ele é um livro, com regras. Mas quando ele é mestrado, é que você vê o jogo acontecendo. Então, por exemplo, no caso lá do Nitro Sessions, atualmente eu estou mestrando o Old Dragon. Mas, como eu estou mestrando online, e o meu estilo de mestrar, eu já tenho um monte de regra caseira, todo vídeo vem com disclaimer, com as regrinhas que eu uso, que são diferentes das originais. Mas, no caso do Old Dragon, faz parte do pacote, porque é old school, old school é assim. As regras são pequenas, e o mestre que se dane. E que vire mesmo, e que isso é que é bom, é isso que a gente gosta. Mas, por exemplo, se eu fosse mestrar, e agora eu sei que já tem vários grupos de RPG Online que já estão fazendo isso, eles estão sendo contratados pelas empresas para mestrar, a responsabilidade é muito grande. Você vai mestrar um Pathfinder, tem que ser um Pathfinder, porque você vai estar divulgando o produto para a empresa, no jogo. E vocês se preocupam com isso? Eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas se preocupam com essa parte técnica? Eu nunca tinha narrado online quando o Azecos me chamou para fazer a mesa do canal dele lá. Foi a primeira vez que eu tinha que eu narrar online na vida. E eu precisei... Mas o bom é assim. O bom é assim. E aí, lógico que D&D era um troço que eu estava hiperacostumado e tal, mas na época, eu tinha até um consultor, puxei um narrador auxiliar junto comigo para tirar as dúvidas que surgissem ao longo do... Eu não meço D&D nem a pau, cara. Nem a pau. Quando eu mestrava e postava as minhas retrocessions e tal, lá no blog, nossa, um monte... Ah, mas essas regra estão diferentes, não sei o quê. Aí eu respondi assim, ah, mas eu faço o que eu quero, as minhas é minhas e tal. Porque eu não aguento. Mas você está mestrando um negócio oficial, sacou? É palmeira, cara. E lá no Azecos foi pela Adventure e foi a regra oficial. Depois teve o Tormenta também. Eu tinha carteirinha da RPGA também, já mestrei esse negócio de RPGA e tal, mas não tinha câmera, né? Então você podia fazer os esquemas ali, ninguém sabia de nada, sacou? Depois teve a Jambô, que chamou a gente para fazer a primeira temporada da Guida do Macaco, eu fiz um pouco de Tormenta lá. Depois a gente fez World Wars no canal, que a Retropunk fez, trouxe a gente para narrar a Sava de World. Então tem sim esse lado de preocupação com a regra. A parte técnica, né? De sempre passar para o pessoal, quando tem uma regra da casa, ou como é que é o formato daquele jogo, de usar as regras. Quando você está narrando para uma editora, um sistema específico, é legal também você narrar uma aventura que puxa as regras mais legais do sistema, que sempre tem umas regras que são mais cervicais do sistema. É isso. E um clima, um ambiente. Você tem que fazer a coisa mais arquetípica, inclusive. Mas tem uma parte técnica que eu acho muito importante também e que foi muito de onde eu, quando era molequinho, peguei muito dos seus vídeos lá para aprender, até já bateu muito papo disso em evento e fora. E não é só do sistema que você está narrando. Saber o sistema que você está narrando, você pode saber um monte, mas sempre que você for narrando, você vai ter que dar uma olhadinha em uma coisa ou outra que são regras mais complexas. É isso. Tem uma parte técnica que é você aprender sobre teoria de RPG. É isso, é isso. Que, meu, Ron Edwards, Robin Laws, cara, tem um monte de gente que estuda, eu desdobro... Eu preciso até fazer um esquema novo porque o pessoal me comenta que eu fiz um podcast sobre essas teorias e tudo, mas, ultimamente, eu voltei a ler esse breguete todo e o negócio avançou demais. Hoje em dia, lá fora, ninguém usa mais esses termos, entendeu? É, o negócio do... É, o negócio do... É, o negócio do... É, o negócio do... É, isso foi o começo de uma discussão, entendeu? Isso foi o começo de uma discussão. Hoje, a gente já sabe que os jogos são muito mais complexos do que isso, né? São muito mais complexos. Então, hoje, tem a teoria das flags que um dia eu vou falar que é bem legal também, que você vê que todos os jogos têm elementos de várias coisas e que é muito difícil você achar um purismo porque na interação da mesa do jogo muita coisa acontece. Agora, o pessoal está mais interessado no que acontece quando a coisa acontece, dá ao invés nas regras quando a coisa acontece em si. Mas, ajuda muito. A dinâmica agora é o mais importante, né? O pessoal do norte da Europa lá tem uma galera que é super forte nessa parte de teoria de RPG mais hardcore. Então, tem bastante coisa pra estudar. Mas, você saber... Só de você saber o básico, de você ter lido o básico a respeito, você já... Mesmo sendo uma coisa antiga, uma coisa... Não importa. Não, mas já... Só de você ter o básico na sua cabeça de que se você ler o jogador. Você tem elementos pra você poder narrar melhor? Como você pode organizar? Ou ter jargão pra poder falar a respeito do assunto, né? Já é mais bacana. Sem cair naquelas coisas que não adianta pra nada. Eu gosto sempre nessas discussões, assim, ok, na prática. O que você vai fazer na prática? Como é que é na prática? Beleza. O cara é flag 3 ou cor vermelha ou sei lá. Narrativismo, gamismo, simulacionismo. Como é que isso vira em alguma coisa? Como é que é lá, na hora, como é que chega? E cada jogo é totalmente diferente. Você não pode comparar nenhum jogo com outro. Não existe melhor ou pior. Ah, o narrativismo é melhor que gamismo? É melhor que... Bobeira. Isso é bobeira. É a mesma coisa que comparar laranja, comparei uma laranja com um elefante e com um avião. São três coisas totalmente diferentes. Parecem parecidas, mas são diferentes. Um jogo narrativista é um jogo narrativista, é o estilo dele, é o jogo... É outro barato, o barato que dá é diferente de um barato do old school, um barato do new school. Os baratos são diferentes. Você sabe por que que as pessoas, eu acho que essas discussões nascem muito? Porque elas confundem duas coisas. Uma coisa é um RPG ser melhor que o outro. Outra coisa é você gostar mais de um do que de outro. Você pode gostar mais do outro. Não quer dizer que ele é melhor do que nada. Exatamente. Exatamente. Gosta mais de um. Não, e é... E é assim... É uma discussão totalmente irrelevante, entendeu? Porque você... Qualquer pessoa vai julgar aquele que ela gosta. Você pode falar que esse RPG aqui é feito de ouro e Jesus trouxe esse RPG pra mim e o outro fala assim, ó cara, eu julguei e foi paia. Ah, mas seu mestre foi ruim. Ué, mas foi o único mestre que eu achei e foi paia. Entendeu? Então, o mais importante, eu sempre falo pra todo mundo, o mais importante é a sua experiência, a sua mesa de jogo, o que o seu... Não adianta... Se os seus jogadores não gostam de um determinado jogo, não adianta forçar a barra. Eles não vão julgar. Entendeu? É lógico que você deve sempre forçar, assim, tentar. Vamos fazer um lanchote, quem sabe dar certo. Mas se não deu certo mesmo, porque é uma atividade social, sacou? Se os jogadores estão... Cara, nossa, mas essas regras são muito ruins. Não dá pra você jogar, entendeu? Não vai andar pra frente. É legal assim, é bom experimentar, porque realmente... É, pra abrir as cabeças. Hoje em dia, o mundo de RPG é completamente... É gigantesco. E é maravilhoso. Maravilhoso. Era de ouro. Ah, mas eu só joguei D&D, eu só joguei Vampiro, eu só joguei... Experimenta, cara. Nossa. Teaser inteira. Cara, experimenta coisa diferente, porque o teu jogo preferido vai ficar melhor. É, exatamente. Isso. E quem sabe você descobre um esquema que você vai dizer, não, mas isso aqui é muito legal, quem sabe você não descobre uma coisa nova, né? É uma delícia quando você descobre um jogo novo que você fala assim, uau! Exatamente. E olha, ó, e não existe, não tem nenhum estilo, seja ilusion... Voltando à teoria GMT, né? Seja ilusionismo, ilusionismo, simulacionismo, gamismo, narrativismo, ou então LARP nórdico, não existe nenhum que é assim, ah, mas jogo assim é ruim. Não, não existe, cara. Porque eu já vi vários tipos de design de jogos, inclusive lá no... Inclusive um jogo que é totalmente nos trilhos, assim, um jogo nórdico, lá, de holocausto, bem pesadão. Então também nos trilhos é maravilhoso. o mestre fala o que o seu personagem vai falar, mas o jogo é doido, o jogo funciona, dá um barato diferente. Não é, lógico, um D&D, mas é uma outra experiência. Então, se você aí que quer experimentar jogos diferentes, pensa assim, vamos viver uma nova experiência, uma experiência diferente. Se você for assim com cabeça aberta, aí você vai curtir qualquer jogo, cara, qualquer jogo. A gente sempre estimula os narradores da equipe a treinarem jogos diferentes, porque mesmo quando você cai nos sistemas mais tradicionais, você consegue montar minigames dentro do tradicional, usando essas mecânicas, essas dinâmicas de jogo diferentes que você aprende dentro de RPGs mais experimentais. Inclusive, eu gosto muito do Dungeon World, eu recomendo o Dungeon World, porque é um ótimo jogo para treinar mestre, tá? É um ótimo jogo para treinar esse tipo de atitude do mestre, de não ser contra os jogadores, de trabalhar junto com os jogadores, o Dungeon World foi feito para isso. Então, é assim, então para quem pode ver lá o podcast para o primeiro lá, que a gente fala um pouquinho de Dungeon World, então Dungeon World aí, tá uma dica aí, se você quiser dar uma variada, sem dar uma variada muito grande, né? O Fate também é um ótimo, um ótimo jogo para te deixar mais flexível, mais criativo, incentivar a colaboração dos jogadores e tal, e aí você vai ver também qual que é a sua praia, né? Por exemplo, eu costumo dizer, eu adoro jogo nativista, mas a minha praia é o Old School, o veião mesmo, e o simulacionismo, o Light, do lado meu, DC mais 2, DCs, que é o que eu me sinto confortável, porque eu confio em mim, eu não vou sacanear o jogador, eu sei que eu tenho muito poder como mestre, então eu vou conduzir a narrativa de uma maneira que legal, eu não vou fazer sacanagem, né? Com os jogadores. Apesar de que eu já tive mestre que era de sacanear mesmo, eu adorava, mas era uma adoração meio masoquista, assim, a gente gostava, né? Eu não vou falar o nome dele, que vai acabar assistindo, porque eu adoro ele, mas era pauleira, a gente jogava com ele e a gente, cara, era, quando você sobrevivia umas quatro sessões, assim, a gente saía, e falava assim, uau, cara, nossa, você se sente o máximo, porque o jogo dele era Dark Souls na dificuldade máxima, impossível, mas era por isso que era legal, né? Isso é muito bacana. Porque ele tinha carisma, porque ele tinha carisma, ele sacaneava mesmo, ele não deixava, olha, só para você sentir o drama, ele não, ele ficava com as nossas fichas de personagem. A gente jogava, ele ficava com a ficha de personagem, porque esse é o estilo mais antigo do RPG, era isso. Lá da década 70, ele ficava com o negócio, então, falava assim, ó, você tomou um dano, você está machucado, você não sabia quantos HP você tinha, entendeu? Ah, mas que magia eu faço? Aí ele falava para o senhor, você tem essa e essa magia, qual que você escolheu hoje? Era hardcore, e era bom, porque ele tinha esse jeito com as pessoas, entendeu? Então, até mesmo isso funciona. Encontrar, encontrar o seu estilo preferido de narração, e encontrar um grupo que encaixa com esse estilo, eu acho que é o, a missão mais difícil de todo RPGista, assim, o que encaixa com o seu estilo, com o seu jogo, com o jeito que você gosta de jogar. Hoje em dia, eu dou graças a Deus que eu comecei a narrar pela internet, porque a minha principal mesa por diversão, assim, que eu narro, hoje eu narro pela internet, porque está cada um no canto do mundo, assim, tem Denver, outro não sei que cidade, ou em cada um, Estados Unidos, Europa e tal, a gente junta para jogar na internet, e eu narro para eles. Mas por conta disso, porque é uma galera que já está acostumada com o meu estilo favorito, não é? Não é o meu estilo, não é o estilo que eu costumo usar nas mesas profissionais, então são mesas, é um estilo diferente que eu tenho que usar às vezes, não são todos os temas que eu posso explorar em mesas profissionais, não é todos os, não é sempre que eu posso jogar os sistemas que eu quero nas mesas profissionais, então eu aproveito para amarrar o meu calice sagrado ali, ficar, com ele atirar cola, para não perder mais. Agora você falou uma coisa interessante, eu nunca tinha pensado nisso, é que, por exemplo, em escrita, a gente fala, eu falo para todo mundo que o mais importante quando você escreve, é o dia, eu lembro, todo escritor lembra do dia que você encontra a sua voz, você encontra a sua voz narrativa, a voz narrativa, o que que é? É o seu jeitão de escrever, entendeu? Então, quando você encontra, cara, é dança d'água para o vinho, assim, é maravilhoso, é orgasmo nerd, orgasmo intelectual, você encontra, você fala assim, uau, mas às vezes demora, eu demorei mais de 10 anos para achar a minha voz, mas no caso do RPG, é a mesma coisa, e para isso, você tem que mestrar muito, para você encontrar a sua voz de mestre. É isso que eu ia comentar, estilo é um negócio que independente de ser na escrita, no RPG, ou no arte marcial, onde for, você só vai encontrar estilo com prática, você vai praticar muito. Demora um pouco, demora, infelizmente demora. Porque é um processo de você exercitar aquilo, de você exercitar para você ver... E acerta e erro. E de você se observar exercitando, e errando e acertando, e falando, putz, legal, então é mais ou menos assim, que depois vira um negócio que você nem consegue mudar muito. Você sabe que... É, exatamente. Porque você fica confortável naquele esquema. Você fica ali, confortável naquele esquema. Você fica... Você fica... Por exemplo, o meu estilo de mestrar RPG, atualmente, inclusive atualmente, eu estou fazendo uma coisa muito parecida com a Holy Players, porque eu estou mestrando uma aventura oficial do Odo Dragon, que saiu, né? Então eu peguei para dar uma... para divulgar também o trabalho que foi escrito por duas mulheres, e é uma aventura de terror muito legal, mistura Cuchulo com fantasia medieval. E eu queria mestrar, eu falei, eu quero mestrar, porque eu nunca faço isso, eu quero mestrar o mais próximo possível. Mas eu já botei um disclaimer, é o mais próximo possível, porque eu sempre vou acrescentando alguma coisa. mas aí o que eu faço? O meu estilo, quando eu mestro aventura de outras pessoas, é assim, eu preparo a aventura para caramba, porque na hora, aí eu improviso, eu preparo para caramba para improvisar depois. E parte, parte do meu barato com RPG é a preparação, né? Por isso, por exemplo, que jogos de narrativa emergente, que você cria a narrativa na hora, eu curto, mas para mim não é o meu barato, porque o meu barato é preparar, é separar as imagens. Por isso que eu adoro, por exemplo, Call of Cuchulo, eu adoro fazer as cartinhas, eu gosto dessa parte, talvez porque eu seja professor, então a gente gosta dessa preparação para ver como é que vai ser no dia, o impacto nos jogadores, o que vai acontecer. Mas na hora que começa o jogo, aí entra, aí, cara, porque os jogadores têm ideias geniais, aí você fala assim, não, isso aí está muito melhor que eu preparei, aí eu vou, vou na onda deles, no esquema, né, do ilusionismo, você vai na onda deles e... Principalmente quando você está falando de Cuchulo, que o pessoal fica elucubrando possibilidades para quem está, né, e aí... Conspiração, e aí às vezes a conspiração que o cara criou é genial, né? É muito melhor que a sua, lógico, são quatro, cinco cabeças pensando juntas, vai sair um troço muito, já alimentadas com um pouco do que você trouxe. Exatamente. É isso, é importante você como narrador saber que não é porque você preparou três dias de aventura que você tem que usar tudo o que você preparou e não pode ficar se fizerem, não, você preparou ali para você criar repertório, para você ter sua aventura na cabeça, para você poder improvisar depois. Perfeito, e depois você pode usar. se você quiser preparar um pouquinho só, tudo bem, se você se sentir bem preparado só... Tudo bem, esse é o estilo, o estilo, esse aqui é difícil de explicar para o pessoal, você tem que descobrir o seu estilo, tem, eu, o meu mega mestre, guruzão, até hoje é guruzão, Flavião, Flávio, ele, ele, cara, ele é uma coisa medonha, ele, tem dia que fala assim, não, vou mestrar hoje, vambora, você sabe o que você vai mestrar? Não, não tem a menor ideia, senta aí que eu vou começar. E vem aquela história fantástica, tipo o Senhor dos Anéis, assim, cheio de coisa, e, putz, grila, o cara chega assim, ele faz uns rabiscos assim, e vai fazendo, sem preparar nada. Eu já gosto de, 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 de fazer o, esse trabalho pesado, que para mim não é pesado, é, é, é parte do, do barato. Mas, isso você só consegue descobrir trabalhando, mestrando, mestrando muito, Principalmente, experimentando, né? Não adianta fazer sempre do mesmo jeito, né? Isso. Não adianta, ah, faço sempre do mesmo jeito, tá, mas, então, quer dizer que você não experimentou outro jeito, né? Você experimenta de outro jeito um dia, sentar você. Ah, eu sou do tipo que improvisa tudo na hora. Tudo bem, tenta preparar um pouquinho para ver como é que você se sai. Ah, eu sou do tipo que prepara muito. Tá, então, um dia, tenta, tenta vir para a mesa sem nada para ver o que acontece. Sem nada. Para ver o que acontece, exatamente. E aí você vai se experimentando, vai vendo como é que a coisa flui e tal. Exatamente, exatamente. E, mesma coisa, quem está acostumado a mestrar a aventura, pronta, um dia, escreva a sua aventura, faça a sua aventura, bola uma aventura. Essa dica que você deu da planilha é muito boa, um pouco da parte do meu estilo de mestrar. Eu gosto muito de montar aventuras, campanhas, aventuras, em cima dos personagens dos jogadores. Então, quando eu vou montar uma aventura, eu penso primeiro nos personagens que vão jogar ela. Certo. Se eu conhecer os jogadores, eu penso nos jogadores até. É, exatamente. Já sei o estilo dos caras. E aí, isso me ajuda muito a desdobrar o estilo de personagem, qual cena que eu vou usar para qual cara. Puta, eu preciso de uma cena de mais diálogo aqui. Então, quais personagens que eu vou envolver, porque eu sei que o jogador que está jogando com ele. Ou sei quem que eu não vou envolver nessa cena. Que jogador que eu vou trazer, que parte do background daquele cara que eu vou colocar aqui. Isso. Deixa a coisa pessoal. Eu sempre falo isso. Deixa tudo pessoal. Tudo é o irmão, o cunhado, o sobrinho. Bota os jogadores misturados com a história. E, o mais importante, preste atenção no que está acontecendo. Muitas vezes tem coisa acontecendo na mesa de jogo. Às vezes a gente está mestrando, você está mais preocupado com o próximo encontro, com os monstros que eles vão ter que enfrentar e não sei o quê. E está acontecendo um lance ali. Dois personagens estão começando a discutir sobre algum assunto. Então, preste atenção no que está acontecendo na mesa de jogo, para você tirar os elementos, para você sempre ficar tecendo os jogadores no jogo, os jogadores no jogo, os jogadores na aventura. transforma a coisa em pessoal. Hoje em dia, em literatura de fantasia, por exemplo, o que está pegando agora os best sellers, quem faz sucesso em literatura de fantasia lá fora, é quem foca em personagem. Então, por exemplo, lá no meu marca, eu já fiz de cara isso. É uma história enorme, tem um monte de ideia épica e tudo, mas são três mulheres, três personagens, e o foco é nelas. E o leitor, até o final da história, vão saber tudo sobre elas. Tudo. Aí a minha dica é, no seu jogo de RPG, foque nos personagens. Foque nos personagens. Você pode pegar aventuras, pode pegar Rise of the Hunelords, lá, pode pegar aventura pronta, mas mude essa aventura para focar nos personagens. Crie arco com os personagens do pessoal, crie um... Eu adoro o Dark Secret do cult, crie um Dark Secret para cada um, envolva os personagens. Se um dos seus personagens, você acha que vai se apaixonar por um personagem do mestre, faz ele se apaixonar, porque isso é ótimo, porque aí você transforma a coisa num negócio pessoal. Entendeu? Se o vilão aparece, faz o vilão sacanear os personagens pessoalmente, mesmo, ou o vilão lembrar o pai do cara. Então, quanto mais focado em personagem, mais diversão você vai ter. Porque é o que acontece quando a gente... Quando você lê um livro, um livro contemporâneo de fantasia. Quando está aquelas coisas... Ah, o dragão tal, que bateu o dragão tal, e aí o deus tal, aí o exército tal, o leitor fica assim... Ah, ok. Mas e aí? Na hora que volta no personagem que ele tem, porque o pai dele abandonou, aí ele sofre por causa disso, aí ele matou um cara que ele nunca... Essas coisas é que chamam o leitor, e essas coisas que vão chamar o seu jogador para o jogo, para ficar interessado no que está acontecendo. Então, evite isso. Por exemplo, falando de erro de mestre, eu lembro uma vez, há muito tempo, lá no início dos anos 90, a gente... Eu estava julgando, eu julgava também, muito para aprender também. Aí eu estava julgando com o mestre. O mestre... A gente chegou, a gente era um bando de aventureiros, chegamos num lugar lá, o mestre falou, chegou um dragão dourado. A gente, uau! Uau, o dragão dourado! Nossa senhora, e agora? A gente vai morrer, não sei o quê. Bem, vocês estão preparando as armas e chegou um dragão vermelho. O que é isso? O dragão vermelho? Sim, aí o dragão vermelho ficou lutando com o dragão dourado. Aí ele ficou uns 20 minutos rolando os ataques de um e de outro, e os nossos personagens ficam só olhando para o céu e vendo aquele combate maravilhoso, mas, pô... E aí, né? E aí? Tipo assim, assistindo? Não, não. Não, cuidado com isso. Isso aí foi uma boa lição para mim. É uma coisa muito boa, você sempre lembrar que a história deles, que montar as cenas e a aventura para eles. E aí uma dica boa, talvez para a gente já começar a encerrar o papo, seja também falar para o jogador. Ah, legal. Então, a gente falou muito de narração profissional e tal. Isso. Ajuda muito quando o jogador também está afim de contar uma história com os outros personagens. Excelente. O tipo de jogador mais difícil é quando o cara só quer saber do personagem dele. É isso, isso. Nossa, quando o cara chega na mesa e ele quer a história épica sobre o personagem dele. E os outros é só adereço. Com adjuvante, os caras estão ali só de enfeite. Cara, lembra que você está jogando com esses outros caras, que são pessoas que às vezes você não conhece, às vezes são seus amigos. Quando é amigo é mais fácil, mas mesmo que você não conheça, compõe com os outros também. É generoso. Como é que você faz para dividir a história? O palco não é seu o tempo todo, você precisa dividir o palco com esses caras. Cria... Os jogadores mais legais de você ter na mesa é a galera que cria oportunidade para os outros jogadores se entrarem na brincadeira também. Isso. Às vezes o cara conta um pouco da história dele, fala, poxa, mas eu já passei por uma floresta como essa, eu enfrentei um bicho assim, enfrentei um bicho assado. Eu lembro que você já me disse que passou por aqui, você passou em algum lugar parecido, ele já puxa um outro cara para o roleplay. Ele levanta a bola para o outro. Ou durante o combate, ele vai fazer uma manobra de combate e tal, não sei o que, já puxa alguma coisa para o outro cara e fala, lembre-se quando fizemos isso em tal batalha. Putz, ele puxa uma coisa de roleplay do outro cara que ajuda o narrador ou então até mesmo conversa, né? Ó, clérigo, me fale um pouquinho da sua religião, o que você acredita, cara? Você pode casar, né? Você, o jogador, ser ativo no jogo e puxar a coisa, né? Puxar a conversa. Às vezes mesmo, os jogadores são mais criativos, a galera que é um pouco mais criativa, consegue criar uma coisa que eu acho bem legal, assim. Pensa um defeito para o seu personagem, que normalmente o cara chega na mesa e ele chega com o meu, ele quer chegar com o personagem com o batalhão. Ah, mas isso é jogador iniciante. O jogador velho, porque eu tenho muito amigo meu que já joga há mais de 30 anos, é o oposto, né? Os personagens são os mais horríveis. Tipo assim, o meu jogador gosta de fazer, ah, eu vou fazer um orc mago, um meio orc mago, com inteligência bem baixa, mas ele é mago. Então ele é tudo handicapped. Ah, o outro fez um Heffling Barbarian, eu lembro, um Bárbaro Heffling. Bárbaro Heffling. Ele não tem constituição, constituição dele lá embaixo. Cara, porque é um legal, mas isso com o tempo aí, quem está começando a jogar, um dia experimenta, joga com um personagem handicapped, né? Um personagem que tem muito defeito, cara. Você vai se divertir demais e depois você nunca mais vai querer fazer outra coisa. Então, tipo assim, quando eu jogo com o Tchulio, eu sempre jogo com o véio. Aqueles véi que quase tem atacadigo toda hora, porque é legal demais. É legal demais. Vamos entrar lá bater? Não, calma, meu filho, eu sou muito véio. Que isso? Calma, vamos conversar. É muito legal. Ou às vezes você pode pegar, ou às vezes você vai criar um personagem, você quer criar para uma campanha mais longa, que você quer um herói sim. Isso. Mas lembra que todo herói tem um defeito? Sei lá, o cara é teimoso, ou ele tem, sei lá, que nem o Indiana Jones, medo de cobra. Ou ele é perseguido, né? Ou tem algum que você falou do Dark Secret, ele tem algum segredo sombrio que ninguém pode descobrir o que é. Ou ele gagueja. Ou ele gagueja. Ou ele fala fininho. Tem um personagem no... Não vou mais de fantasia que é muito engraçado. O cara é muito monstro, ele é enorme. Mas ele fala assim. Aí ninguém leva ele a sério. Entendeu? Ele fala, Vocês agora vão ter que parar de fazer isso? Aí ninguém, todo o povo começa a rir, entendeu? É muito massa. Eu lembro que teve um personagem numa campanha longa que eu narrei, que era o... Ele era um bárbaro, né, do grupo. Era bárbaro, lógico, tinha inteligência mais baixa sempre, mas era muito bom de briga. E ele... Só que ele tinha uma coisa de ser... Ele era muito teimoso e ele achava que ele era o líder do grupo. Então, não, deixa comigo porque eu sei o que eu tô fazendo. Ah, tá em qualquer ideia. Ele falou, eu não sei, agora eu vou escolher o mago pra decidir qual é a melhor ideia. Você não é o líder? Não, eu sou o líder, eu escolho. E isso criava algumas oportunidades de roleplay muito legais entre os personagens. Porque o cara tinha posto um defeito no personagem dele, mas nas horas de luta o cara brilhava, né? Ele que dava os golpes mais poderosos, derrubava os adversários mais perigosos. então ele deixava as oportunidades de roleplay e mesmo nelas ele se destacava porque ele tinha colocado uma coisa que ajudava os outros jogadores a entrar no jogo também. Entrar no clima. Isso é muito legal. Então, joia, então, joia, Mr. Kobe, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite aqui. Eu vou te chamar outras vezes com outros temas, outros temas legais, se você quiser também divulgar, né? E fazem o machão final aí do roleplay, do roleplayers. Bom, primeiro agradecer, né, tio Nitro? Tremenda satisfação. Aí ganhei um troféuzinho na vida para participar de um Nitrocast com o tio Nitro. Beleza, doido demais. Assista o resto do material que esse senhor aqui produz, porque ele é uma das minhas da blogosfera RPG, que é da RPG nacional, tio Nitro, que é nacionalmente. Então, agradecer pela oportunidade, me chame sempre que quiser, estou disponível. É uma das pessoas que mais divulga o hobby, que já conheci muita gente que só de tocar no teu nome, o cara, pô, tio Nitro e tal, o cara, o cara, o cara do país, às vezes, nunca tinha ouvido falar de nada e só de falar de ti, o cara também já conhecia teu trabalho. Legal, legal. Quem quiser conhecer a roleplayers, roleplayers.com.br, lá no Jogue Conosco tem os três projetos que eu falei, o RPG na Taverna, o Corujão RPG. Quem quiser contratar o serviço de vocês como mestres, né, só entrar em contato. Contato, roleplayers.com.br, a agenda do final do ano está um pouco mais complicada, isso é uma coisa que eu já vou deixar até avisado. Fica tranquilo que eu vou responder. Então, vaga, vaga mais para fevereiro, assim, para frente, né? Vaga. Vaga para contratar. A gente tem, estamos tendo atendimento, mas o fluxo é bem grande agora no final do ano, então tenha paciência, esse e-mail vai ser respondido, tenha calma, né? A gente, para os projetos mais urgentes, em 48 horas, a gente costuma responder o e-mail das pessoas, mas fica tranquilo, a gente vai responder. Obrigado, Tio Nitro. Jogue em RPG, independente de ser profissional ou não profissional, desde casa. Isso que o Tio Nitro falou é muito importante, o RPG desenvolve as soft skills, que o pessoal está falando tanto agora no mercado profissional, de você ter empatia, de você ter expressão verbal, expressão corporal, empatia pelo próximo. É uma coisa que vai ajudar muito você não só para se divertir, mas nos seus outros aspectos profissionais, pessoais, familiares. e conte com essa criatura aqui, com todo o conteúdo que ela já desenvolveu, porque foi magnífico. Isso aí. Para poder ser teu contemporâneo nessa época de RPG. Isso, isso. Beleza. Então, jóia. Então, vamos ficar por aqui, pessoal. Ó, se você mora em São Paulo, vai lá na Taverna, né? Taverna? O nome é Taverna. Taverna Medieval. Taverna Medieval. Fica onde? Fica na Rua Gandavo, 456, perto do metrô Vila Mariana. Perto do metrô Vila Mariana. Entra... São Paulo é... O esquema é metrô. É metrô. Metrô. Entrou no metrô, perto do metrô Vila Mariana. Então, você entra, desce no Vila Mariana, sai andando assim, e aí você encontra lá essa taverna. Eles estão sempre lá na terça. Ou faz mais fácil. Entra no site da Rodeplayers lá, que tem tudo bonitinho. Tem o mapa. Tem o mapa, tem os horários. E tem as agendas também. Tem. Toda terça e quarta, a partir das oito horas da noite, a gente está lá. Chega às sete, porque as vagas devem acabar. Na verdade, chega às cinco, porque você está em São Paulo, sete horas, você não vai conseguir nem entrar. Manda e-mail antes, você pode chegar na hora que tua vaga está reservada. Beleza, valeu. É isso aí, valeu, viu? E aqui termina o Nitrocast. Vamos jogar RPG, pessoal, porque RPG é... Dois demais. Dois demais. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, 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 tchau.